Olá pessoal, tudo bom? Vocês estão na série Asanas e hoje a gente vai ver um Asana muito interessante chamado Páscoa Konasana. Mas antes de começar a explicar o Asana, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva no meu canal, assim você vai saber todos os vídeos que eu postar, ok? Vai me ajudar bastante e também compartilhe com seus amigos os vídeos que você mais gostou, ok? Então vamos lá na aula de hoje, eu vou explicar detalhadamente a postura Páscoa Konasana. Eu vou mostrar três variantes dessa postura. A gente começa a postura na posição de pernas de guerreiro 2, a gente vira o pé direito para fora, depois que aberta as pernas, alinha o joelho direito no pernozelo e ao invés de fazer o guerreiro 2, depois a gente vai colocar o cortovelo direito no joelho direito, essa é a variante número 1 da postura, mais simples. Você pode colocar o seu braço para fora, o seu braço para dentro, que for mais fácil para você que o machucamento do seu joelho, ok? Apoia bem o cortovelo no joelho. Feito isso, você vai tentar descer o seu quadril o máximo que você puder, alongando bem a perna estida lá para trás, ok? E sem desalinhar esse joelho do pernozelo, cuida disso. Abre a sua coxa direita para trás, isso. E aí, posição no braço, estímulo lá para o alto. Deixa a mão bem alongada e aí abre bem o seu peito, abre bem o peito, encosta em uma parede imaginária aqui atrás e alonga o braço lá para cima. E filma. Você pode ficar de 3 a 5 expressões, sempre olhando lá para a ponta dos dedos da mão de cima. Fica algumas expressões. E aí, a gente vai dar na expiração, você volta ao uso, a força do abdômen para você voltar a esticar a perna. E aí, fazer a mesma coisa para o outro lado. Alinha o joelho do pernozelo, coloca a mão no cotovelo, em cima do joelho, desce bem o palio, desce o máximo que você puder. Nessa hora que você desce, você pode deslizar mais a perna lá para trás. E aí, você vai alinhar o seu braço que está no alto, você vai colocar ele na mesma linha da perna. Então, é como se continuasse, a perna vem, e nesse ombro você faz com o braço. E aí, olha lá para dar um deslizinho. E filma. Ok? Então, tente não colocar muita atenção nesse ombro, tente alugar esse ombro aqui. Ao invés de ficar assim, alomba o pescoço. Beleza? E volta. Então, essa é a versão mais simples de paz do Afonasa. Vamos fazer agora a versão original. A versão principal, que vamos assim, da costura. Que é colocando a mão no chão. Você pode colocar a mão no chão pela frente ou por trás. Pela frente, você coloca a mão aqui na frente do seu pé. E o importante é alinhar o seu ombro com o joelho. Ombro e joelho juntos. E aí, desce bem esse quadrinho. Desce bem quadrinho. Encosta na parede imaginária. E aí, posiciona o braço último. Sempre alinhando, ó. Perno, tronco e braço. E aí, olha lá para a mão de cima. O seu ombro esquerdo, direito, está empurrando o joelho direito. Ok? E assim, você fica na costura. Fica algumas respirações. Sempre olhando lá para o leirão. O dedo maior na sua mão. Ok? E aí, volte. Do outro lado, eu vou fazer, eu vou botar a mão por trás, para vocês verem. É praticamente a mesma costura. Só a mão que vai por trás do pé. E aí, você vai encaixar o seu ombro por trás do seu joelho. Está vendo aqui? Encaixa o ombro no joelho. Desce bem quadrinho. Contraia o ombro. Então, eu me suba para trás e para cima. E aí, posiciona o braço na mesma linha que a perna. Olha lá para a sua mão. Para finalizar, você vai abrindo ainda mais o ombro para trás. Abre o peito. E fica. Sente a lateral do seu corpo toda bem alocada. Fica de três a cinco respirações. E volte. É forte essa postura. Bom, agora eu vou explicar a variante dessa postura. Que é fazendo a pegada por trás. Eu vou virar para que vocês verem melhor. Olha, eu vou fazer primeiro de frente. Depois eu faço de costas para vocês verem por trás. Então, para a direita. Como é que seria? A gente pode começar assim. Então, a gente começou a primeira. Posicionando o cotovelo no joelho. E aí, a gente vai passar essa mão direita lá para trás. Vai passar aqui, envolvendo a sua coxa. E vai posicionar a sua mão lá atrás da coxa. Ok? E aí, a mão direita, a mão esquerda, no caso. Pega lá na mão direita. Faz uma pegada de mãos. E aí, você vem com o seu tronco. Alinhando ele, encostando em uma parede imaginária. Alinha o joelho com o topo do zelo. E aí, você vai lá para cima. Você tenta abaixar esse quadrinho o máximo possível. Fica. Olhando aqui para cima. O alto. Você pode olhar também para a diagonal de cima lá da frente. Ok? Essa é a variante. Eu vou fazer agora para esse lado. O lado esquerdo, as encostas. Para vocês verem a pegada das nós. Posiciona muito o velo. Agora, esquerdo. Em cima do joelho, esquerdo. Alinhando o joelho com o velo. Vou passar o braço esquerdo para trás. E a minha mão encosta lá no posto. E aí, a mão direita agora. Vai pegar. Na verdade, a mão esquerda pega a mão direita. Ok? A mão que passou por dentro é a garra de cima. Aí, eu alino de novo o joelho com o dozeiro. Encosta na parede uma dinária. Algo no meu peito. E olha lá para cima. E aí, eu vou tentar descer esse quadril aqui o máximo que eu puder. E o fio. Vai sentir bastante os carpíceps. Istos filiais. Ok? Fica um monte de expirações. Envolte. Pelo foco do seu abdômen. Então, com isso, gente. Faz vacunação com três variantes. Espero que vocês tenham gostado dessa prática de hoje. Veja em detalhes. Repita o vídeo várias vezes para ver um detalhe ou outro. Aproveite. Lapite a sua postura. Ok? E nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau.